Depois do vídeo que nós fizemos das piores teorias de Five Nights at Freddy's, vocês gostaram bastante e mandaram algumas sugestões nos comentários. Sim, eu acabei lendo e filtrando tudo que vocês falaram e decidi fazer mais um vídeo, dessa vez agora, com teorias muito mais absurdas e teorias bizarras da comunidade de Five Nights at Freddy's. Sim, tem muita coisa muito louca que a galera acabou criando e teorizando ao decorrer desses anos. Então agora, vamos ver as teorias mais bizarras que já surgiram de Five Nights at Freddy's. Algumas a galera acabou acreditando ferrenhamente que era de verdade, por justamente também ser um produto da época. Então eu sei que depois muitas teorias foram desmentidas ou acabaram sendo descartadas pela comunidade, ou a própria franquia saiu livros, saiu outros jogos e acabaram desconfirmando tais teorias. Mas que depois elas acabaram ficando muito bizarras, se a gente olhar pra trás, poxa, nossa, elas ficaram absurdamente bizarras. Então pessoas, vem aqui comigo que hoje vamos ver mais teorias bizarras de Five Nights at Freddy's. Então pessoal, já deixa o gostei e se inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Então, que nem eu fiz no outro vídeo, que eu falei, ah, você pode mandar aí qualquer teoria que você achou muito esquisita e bizarra e queira participar desse vídeo, pode mandar nos comentários, que eu vou tá dando uma olhada e a gente vai tá até respondendo e trocando uma ideia também aí na sessão de comentários, tá? Então muito obrigado já por estarem assistindo e vamos logo para a primeira teoria mais bizarra de Five Nights at Freddy's. Vamos logo pro que mais a galera comentou, que é justamente o Foxy ser do bem. Sim, isso acabou até aparecendo como uma piada na Ultimate Custom Night, que eu vou ter que reviver isso, quando a gente fizer o vídeo da Ultimate Custom Night aqui no canal, revivendo o que aconteceu na época. Mas em 2015, muitas pessoas começaram a acreditar que o Foxy, na verdade, seria do bem. Eu sei, é meio esquisito, porque justamente todos os animatóricos vêm te atacar e tudo mais, mas as pessoas começaram a acreditar nessa teoria por justamente o jumpscare do Foxy no FNAF 1 ser muito diferente dos outros jumpscares que nós temos no jogo. Enquanto Bonnie, Chica, Golden Fred e o próprio Fred, eles vêm pra cima do jogador, né? Eles vão assim pra sua cara, eles tampam a tela inteira, melhor dizendo. O Foxy, ele só aparecia no canto, né? Meio que, ah, vai aparecer aqui no cantinho e tudo mais. E ele não pulava no jogador nem nada, ele só aparecia do lado. Isso acabou fazendo a galera especular muita coisa do porquê que esse jumpscare era muito diferente dos outros. Vou ler um pouquinho da teoria pra vocês entenderem. Foxy é um cara legal, ele se preocupa com você. A razão pela qual ele dá um susto em você no primeiro jogo é porque ele está garantindo que você esteja seguro. A razão pela qual ele só ataca e verifica você quando você olha muito ou pouco pra ele é porque, se você fizer isso demais, ele pensará que você está tentando convocá-lo para pedir ajuda. E se você fizer isso muito pouco, ele pensará que você está com problemas, pois pensará que você não está na câmera. Foxy também bate na porta esquerda para tentar entrar e salvá-lo ou assustar qualquer animatrônico que estiver lá dentro. A razão pela qual ele grita e você morre, quando ele verifica você não está ali e tudo mais, é a causa que ele tem uma laringe quebrada, né? Sua caixa de música quebrada. Como todos sabemos, sua caixa vocal está boa e ele consegue cantar com ela. Mas, por conta dele gritar, talvez daria mais algum tipo de outro problema. A razão pela qual ele grita é para assustar qualquer animatrônico e potencial no escritório, protegendo você. O grito dele mata você acidentalmente por causa de um ataque cardíaco. Depois de matar você acidentalmente, ele vai embora, pois sabe que os outros estão vindo e irá destruí-lo se descobrirem que ele é um traidor. Quando os outros chegam, eles veem seu cadáver e têm o privilégio de enfiá-lo em um traje vazio do Fred. Pois é, não preciso nem dizer que isso é tudo uma fanfic absurda, que a pessoa acabou criando e colocando ali, né? Mas, enfim, é uma teoria justamente com base no que eu falei, que o Jump's Care é totalmente diferente, enfim. Também tem outra parte falando que a criança estaria ali tentando proteger e tem alguma relação com o guarda. Mas, novamente, muita coisa que não faz sentido, muita coisa que não tem prova nenhuma. E aí surgiu essa teoria absurda de Five Nights at Freddy's. Eu acho que eu não preciso nem explicar, né, que o Foxy não é do bem, pelo amor de Deus. Todos os animatrônicos te matam e aquela coisa toda, né? Isso até virou piada no Ultimate Custom Night. Não tem nada a ver do Foxy ser do bem ou algo assim, tá bom? Então, não tem o porquê, só porque um Jump's Care é diferente não quer dizer que o bicho é do bem ou do mal, né? Sei lá, né? Porque tem outros jogos com outros Jump's Cares meio diferentes, mas não quer dizer que você vai, assim, que o bicho não é do mal, que o bicho não seja do mal. A próxima teoria é muito bizarra e quando eu vi nos comentários isso, eu falei, putz, eu tenho que trazer porque realmente isso aqui surgiu. E surgiu ainda de uma pessoa que hoje é muito importante pra fanverse de FNAF e pras comunidades de jogos que são criados das fangames baseadas em Five Nights at Freddy's, que hoje até viraram spin-offs canônicos. E uma dessas teorias é a teoria de que o Sister Location era um local de entretenimento adulto. Sim, eu vou tomar todo o cuidado possível pra gente não ter nenhum tipo de problema aqui, mas é outra teoria mega bizarra e essa teoria foi criada pelo Kane Carter. Sim, criador do Pop Goals, que a gente jogou até o My Pop Goals, até o Pop Goals Evergreen pra sair. Enfim, foi feita por ele lá em 2016. Bom, e acho que agora pra vocês entenderem eu vou ler um pouquinho dela pra vocês terem uma noção melhor do que tá acontecendo. O cenário do jogo, mostrado em trailers e teasers, parecia um subterrâneo. O local marca e tem temas infantis nos pôsteres e nos brinquedos, mas o bunker em si é extremamente inseguro para as crianças, pois tinha fios expostos, maquinários grandes e aberturas de ventilação no nível do chão. Isso levou à especulação de que a instalação não se destina a crianças, podendo até ser uma parte subterrânea secreta de um restaurante voltado para adultos. Alternativamente, a marca poderia ter sido um encobrimento para atividades adultas. Baby foi vista como um nome estranho para o animatrônico que parecia ser uma menina. Como dito na postagem original, você não chama um personagem que pode falar, andar e cantar de Baby, a menos que haja algo mais acontecendo. Na minha opinião, bebês ou é algo com um apelido para uma amante, tipo Aime ou bebê ou algo do tipo. O design da Ballora é um pouco picante demais para o animatrônico voltado para crianças, já que ela parece usar pouquíssimas roupas. Ela também dança, movimentos da esquerda, da direita, para cima, para baixo repetidamente, e até sempre com os olhos fechados. Phantom Fred e Phantom Foxy são os únicos personagens com designs mais adequados para crianças, mas o nome Funtime é também visto como algo duvidoso. As palavras e temas vistos nas imagens dos teasers da época também podem ser interpretados como implicações para adultos. Não use isso contra nós. Você não sabe o que passamos. Por favor, fique em seus lugares. O show está prestes a começar. Profundamente abaixo do solo, segredos não guardados, e há um pouco de mim em cada corpo. Esse último, realmente pensando em uma parada mais 18 das ideias, é realmente bizarro, mas nossa... Enfim, não preciso nem dizer que a teoria foi longe demais para tentar provar um negócio que a galera gosta de ter relações absurdas com o robô. Meu Deus do céu. De verdade, não preciso nem dizer que essa teoria aqui, né, é um completo de um absurdo. A gente já viu no próprio jogo que não tinha nada disso, e até a própria entrevista, o Scott Carlton, na época, lá em 2010, tinha falado que tinha uma teoria a respeito disso. E ele conversou com o Katie Carter e ele falou Cara, pelo amor de Deus, eu nunca faria isso e colocaria num jogo, tá ligado? Enfim, uma teoria muito bizarra que surgiu na época e foi facilmente desmentida. Não preciso nem dizer, né, pelo amor de Deus. O Sister Location, na verdade, é a localização que você não vai procurar a sua irmã, você pega a irmã. Nossa, aí ficou complicado, aí virou aquele jogo lá, o Coffee of Ending Laylee, né? Meu Deus do céu. Já está muito bizarro e quase estamos indo para em sexto lugar aqui. Vamos embora daqui, vamos para outra teoria muito bizarra. A próxima teoria é a respeito de que o Purple Guy seria o Phone Guy. Essa teoria foi muito, mas muito divulgada há muitos anos, acho que desde 2014, quando a gente teve a primeira evidência lá no FNAF 2 e acabou até passando por muitos anos sem ter alguma outra evidência que tirasse isso, né, do Phone Guy ser o Purple Guy. Tá certo que eu acho que lá para o FNAF 4, FNAF Sister Location, lá no FNAF Pizzaria Simulator, as pessoas já começaram a acreditar que talvez não era isso. Ainda mais que na Ultimate Custom Night teve, né, o próprio Scott Coulton fazendo piada com isso também, falando, olha, o Phone Guy é o Purple Guy, sendo que não, não é. E a gente viu até na época os livros que teve a primeira trilogia ali, o Silver Eyes, Twisted Wands e Fourth Closet, desmentindo isso. Mas as evidências de que, na época, o Purple Guy seria o Phone Guy, seria a respeito do Save Them, que tem um sprite dele, quando ele vai vir para cima de você, parece que o que o cara está segurando ali na mão é um telefone e não uma faca ou algo assim do tipo. Então muita gente acabou acreditando por causa disso, mas também porque tem um outro minigame no FNAF 2, que é o Foxy Go Go Go, onde, logo depois, quando você vai pegando o Foxy e indo para o lado e para o outro, aparece o Purple Guy ali do lado. E a gente vai depois, né, com o Foxy para o outro lado, as crianças estão todas mortas. Então é aquela coisa. Quando a gente viu o áudio lá do FNAF 1, ele fala que o seu favorito era o Foxy. E aí a galera começou a somar. Pô, peraí, o Foxy é o favorito do cara do telefone. No segundo jogo, tem um cara de roxo com o Foxy, ele vendo o que o Foxy está fazendo. Então aí a galera já somou que poderia ser uma coisa com a outra. Outra coisa também é que o Phone Guy, ele menciona que ele nunca gostou da Puppet por achar ela meio amaldiçoada ou que estaria sendo perturbada por uma criança ou algo do tipo. Uma coisa mais, não esqueçam da caixa de música. Vou ser honesto, eu nunca gostei da Puppet. E que nem nós vimos no FNAF 3, o próprio Purple Guy, ele é perseguido pelas crianças, que a gente viu que ele entra até na roupa. Ou seja, uma coisa foi vinculando na outra. E também algo bizarro é que no teaser do FNAF 3, que está falando, eu sempre vou voltar, always come back, que foi o primeiro que apareceu no FNAF 3, e isso pode ter meio que dado a entender para a galera que o Phone Guy também voltaria, e o pior é que ele voltou. Nós sabemos que ele morreu no FNAF 1, e o mais bizarro é que o próprio homem por trás do ruim, William Afton, nós vimos lá na roupa, ele morre também no FNAF 1. Então meio que as coisas começaram a casar demais para ser Purple Guy e Phone Guy a mesma pessoa. Mas nós sabemos que não é bem assim. Pois justamente temos mais recentemente o The Week Before, que vai contar a história de quem é o Phone Guy. E o Phone Guy se chama Ralph, e ele tem uma filha que cuida muito bem dela, e ele vai trabalhando para dar um futuro para ela. Ele é um cara até que bem legal, e que manja muito dos animatrônicos. Apesar de que ele não consegue sobreviver na noite 6, e aí até o Golden Freddy vai lá e dá um cabo nele. Mas o que eu quero dizer é que só foi mais recente que teve mais provas que acabaram destruindo essa teoria de uma vez por todas. Mas na época a galera tinha bastante evidência para acreditar que isso era mesmo de verdade. Mas depois o próprio Scott Couton fez piada, depois a galera até falando, ah, acho que não faz tanto sentido, porque na trilogia lá do Silver Eyes do Instead of Once for the Closet não tem tanta coisa assim também. Então aí a galera não estava tão descrente, mas depois a galera acabou falando, ah, realmente é meio absurdo. E agora com The Week Before nem preciso dizer que ficou mais absurdo ainda. Outra teoria que acabou ficando bizarra depois de um tempão agora parando para pensar é a própria teoria original dos sonhos. A teoria dos sonhos, que até algumas pessoas acabaram acreditando por muito tempo, que seria a resposta para justificar o FNAF 1, 2, 3 e 4, onde uma criança acabou interpretando tudo da cabeça dela, e aí então as coisas não aconteceram. Era toda uma criança pensando e as coisas eram absurdas na cabeça dela, e aí foi daí que meio que as paradas dos jogos foram rolando, né, para representar o sonho dessa criança. Meio que dando uma justificativa do porquê as coisas são tão bizarras, do porquê que é tudo daquele jeito, porque a criança está tendo um pesadelo. E aí justificaria os quatro jogos de serem, né, um pesadelo todo completo ali da criança. A teoria dos sonhos é a teoria de que a única parte real do universo de FNAF também são os minigames do FNAF 4, e que todo o resto dos três jogos ocorre na mente da criança chorona. Eu sei, pode ser uma justificativa meio fácil, e também a saída mais tranquila para o Scott Carlton na época, de falar, ó, beleza, é tudo um sonho, galera, valeu, falou. Mas isso decepcionaria muita, mas muita, mas muita gente, e eu tenho certeza que ia estragar a história, do jeito que nós vimos que ela foi encerrada, né, no próprio Pizzaria Simulator, na Ultimate Custom Night, e isso estragaria até a nova parte de FNAF que nós temos hoje. Tanto o Itudepit, como também o Help Wanted, Help Wanted 1 e 2, então seria algo meio bizarro ver que era tudo um sonho. Mas, pelo que nós vimos agora, não é bem essa interpretação. Na verdade, sim, a parte do que nós estamos jogando com a criança chorona é um sonho, né, que a gente vê lá, sabe, os Nightmares vindo para cima, e esse sonho foi compartilhado também com o Michael Afton, que é o seu irmão mais velho, que também foi responsável por botar, né, o irmãozinho mais novo na cabeça lá, né. Talvez nem seja tão irmão assim, enfim, mas aí vai para outra teoria ou negócio. Mas o que eu quero dizer é que este pesadelo foi compartilhado com outra pessoa, que é o Mike, e aí o que a criança chorona passou foi realmente um produto da cabeça dela, mas também o Michael Afton viu esse negócio lá no FNAF 1. Repassando os eventos que a criança passou, então seria essa coisa de reviver uma memória, igual nós vimos várias vezes em FNAF. Então é um pesadelo barra memória que a criança chorou, pois foi justamente as últimas coisas que ela teve em sua memória, em sua cabeça, né, depois da mordida que aconteceu em 83, na cabeça da criança chorona, que ela foi parar no hospital, e aí ela começa a ter os pesadelos, e essa talvez seria a última memória que ela teve. Ou de que ela já estava tendo esses pesadelos também, né, durante o jogo, já estava tendo, né, ali entre as noites, e aí depois, quando ela tem a mordida, ela tem mais um pesadelo, e é isso que fica marcado para sempre com ela. Mas enfim, voltando à teoria no geral, só explicando para vocês que não tem coisa de teoria do sonho, não é verdade, por mais que seria uma saída fácil, não acho que seja verdade, não acho que tudo seja um sonho, porque seria a saída mais fácil e tranquila para o Scott Carlton, mas a gente viu depois que não é bem isso, pois FNAF continuou com outros jogos e outros eventos que aconteceram de verdade. De verdade eu falo, tipo, o que aconteceram no universo, né, não é fabricação da cabeça de alguém. Essa última teoria talvez seja a teoria mais complicada que eu teria que explicar aqui. Eu tentei colocar no outro vídeo, mas eu esperei um pouco mais de explicação, e esperei também, né, o que que poderia estar acontecendo para que a Pink Pills, antiga artista de FNAF, tivesse feito essa teoria. Caso você não saiba, é uma teoria que ela acabou até fazendo um quadrinho, inclusive, esta arte que ficou muito famosa, é dessa teoria que eu vou falar para vocês, que é a teoria de que o William Afton, ele seria um predador. Um predador no sentido não do filme do predador, mas o predador que vai atrás de criança, não só para matar, mas também para, enfim, é para fazer coisa mais 18, para eu não falar o nome aqui, para não causar nenhum outro problema, e também nojo em vocês, por mais que eu ache que vocês já devem estar, pô, pelo amor de Deus, né, que bagulho bizarro, olha só o naipe da teoria. Na verdade, pela própria explicação da Pink Pills, ela fala que ela fez isso, como se fosse uma parte dele ter uma tentação para matar a criança, e ele estaria vendo uma criança sendo machucada, e ele ficaria sem saber como se segurar para ir lá e matar a criança, como se ele gostasse muito. Mas, infelizmente, é aquela coisa. Você vê a comic, você não vê a interpretação, você entende outra coisa. E isso que ficou muito aparente para muitas pessoas, quando vê o quadrinho bizarro da Pink Pills, né, mostrando, né, o William Afton com a cara meio esquisita das ideias. Então, muita gente acabou assumindo que essa era a teoria que ela acabou fazendo, tanto que ela discutia muito na época a respeito se o William Afton era mesmo um predador, se ele fazia essas coisas não só para matar, mas também para uma outra vontade bizarra dele. Bom, não preciso nem dizer que isso é aquela parada. Ele é um monstro? Ele é um monstro. Ele é um vilão? Ele é um vilão. Ele é um cara errado? É um desgraçado? Merece sofrer? É um desgraçado miserável que merece sofrer. Só que também, não acho que o Scott Caltone colocaria um tema tão pesado nesse tipo de coisa com um jogo de terror, porque é um tema muito delicado, e um tema muito sensível para muitas pessoas. E também não acho que essa foi a intenção original de fazer o William Afton ser esse cara, que também tem outro tipo de parada mais bizarra. Tem jogos que tentam colocar esse tipo de assunto e sempre é meio problemático, mas você fazendo do jeito certo, eu acho que você consegue contar uma história de um vilão que faz algo bizarro, mas eu acho que é muito grotesco se a gente for, sabe, colocar com Five Nights at Freddy's algo desse tipo. Fora que eu acho que é de muito mau gosto desenhar um negócio desse, sendo que, né, pô, você é artista oficial de FNAF, e é aí que vem o grande peso da pessoa ser artista oficial e fazer um desenho desse. Ou seja, pode ser que o Scott Caltone tenha visto e não tenha falado nada, o que deixa as coisas muito pior. Então, existe aquela coisa, a pessoa trabalha ali perto, né, com o Scott Caltone e tá fazendo um negócio desse. Ou seja, levou que muita gente acreditou na parada, achando que realmente essa era a interpretação real do Willian Afton, sendo que não era, era uma coisa que a Pink Pills imaginou, mesmo antes dela trabalhar com o FNAF mesmo. Porque muitos dos artistas dubladores que o Scott Caltone tem hoje na sua equipe eram realmente fãs da franquia, acabaram gostando das coisas que acabaram sendo colocadas e tudo mais, a história, o mistério que começou lá em 2014. E a Pink Pills, ela tava nessa comunidade também. Mas, enfim, é uma teoria de muito mau gosto. Beleza, que é um vilão, que ele é um sem-vergonha e merece sofrer e morrer, mas eu tô falando que eu acho que é um tema muito sensível e muito delicado pra estar dentro de Five Nights at Freddy's, pelo menos essa é a minha opinião. E agora, com a explicação da Pink Pills, ela falou que ele queria só ter a vontade de matar, e ela meio que descreveu desse jeito, né, pra ele querer matar a criança, aquela coisa. Mas, enfim, ficou de muito mau gosto. Enfim, pessoas, quais outras teorias vocês acham que são absurdas ou bizarras que essa comunidade já teve? Comenta aí que eu quero saber. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Ó, e deixa um gostei pro todo o conteúdo do vídeo, não pras coisas, né, pelo amor de Deus. Você vai falar, pô, o vídeo do Core é informativo, o vídeo do Core é legal, e aí, legal, tipo, ó, trouxe bastante informação, explicou bastante coisa, então toma aqui um like, né, faz nesse sentido, beleza? Muito obrigado, gente, por terem assistido, comenta aí o que vocês acham, e também outras teorias pra gente, quem sabe, fazer um outro vídeo. Muito obrigado, me despeço de vocês, e até a próxima.